Além de eu te mostrar como excluir os dois tipos de históricos que existem aqui no YouTube, eu vou te mostrar como impedir que o YouTube continue te rastreando sobre as pesquisas que você faz e o histórico de vídeos que você assiste aqui dentro do YouTube, sem que interfira no seu algoritmo de recomendações aqui dentro do YouTube também. Então, o primeiro tipo de histórico que você vai querer excluir aí dentro do YouTube é o seu histórico de pesquisa. Então, abre aí o seu aplicativo do YouTube, já estou logado aqui com a minha conta, você vai clicar na lupinha de pesquisa lá em cima, como se você fosse pesquisar um vídeo. Então, clicou na lupa de pesquisa, você vai ver que aparece aqui várias pesquisas que você já fez aqui ao longo do tempo no YouTube. Para você excluir aqui uma sugestão de pesquisa feita, você vai clicar sobre a pesquisa, então, por exemplo, selecionou uma, mantém pressionado e vai abrir essa caixinha de diálogo, onde você vai clicar em remover. Se você quiser procurar por algum termo específico, começa digitando a palavra aqui, que aí o YouTube vai mostrar todas as pesquisas que você fez com aquele termo, com esse reloginho aqui ao lado. É só você vir aqui e fazer a mesma coisa, clicar em remover. O segundo histórico que o YouTube armazena sobre você é o histórico de vídeos que você assistiu dentro da plataforma. Para você fazer isso, você vai clicar aqui embaixo na sua foto, vai vir aqui em histórico e clicar em ver tudo. O YouTube vai mostrar de forma de ordem cronológica quais são os vídeos que você já assistiu. Então, hoje, aqui estão os vídeos, ontem, aqui estão outros vídeos. Para você remover dessa lista, você vai clicar nos três pontinhos aqui, que tem no short aqui em cima, e vai clicar em remover do histórico de exibição. Os vídeos normais, você também pode clicar nos três pontinhos aqui em cima, clicar em remover do histórico de exibição, ou você pode simplesmente arrastar para o lado aqui e clicar na lixeirinha, que também é removido do histórico. Se você quiser excluir vídeos de algum tema específico, você vai fazer da seguinte forma, pesquisa aqui em cima o termo, vou pesquisar aqui mais um exemplo aqui, usar como exemplo novamente o termo carro. Todos os vídeos aqui que tem o título carro serão mostrados. É só você vir aqui e ir excluindo um por um. Agora, se você quiser limpar de vez todo o seu histórico do YouTube, você vai clicar aqui em cima nos três pontinhos, vai clicar aqui em limpar todo o histórico de exibição. Agora, como que você impede que o YouTube continue te rastreando nas suas pesquisas e os vídeos que você assiste aqui dentro do aplicativo? Você vai clicar nos três pontinhos aqui em cima, dentro do app, vai clicar aqui em pausar o histórico de visualizações. Mas qual que é o problema? Isso pode interferir nas recomendações de vídeo que o YouTube faz para você. Se você quer, de fato, interferir até mesmo nas recomendações que o YouTube faz para você, esse aqui é uma melhor opção. Agora, se você quer ver o vídeo que você quiser, mas não quer que o YouTube te recomende sobre esse tema que você está pesquisando e não quer que ele registre também essas pesquisas, esses vídeos assistidos, você vai fazer o seguinte, clica aqui embaixo, no canto inferior direito na sua foto, e aqui em cima você vai procurar essa opção aqui, opa, essa opção aqui, ativar modo de navegação anônima. Quando eu clico aqui, todos os vídeos que eu assistir ou pesquisar aqui não serão salvos no meu histórico e o YouTube também não vai me recomendar esse tipo de tema. Para sair, existe um botãozinho aqui onde eu clico para desativar o modo de navegação anônima e volta para a minha conta do YouTube de novo normalmente, sem registrar nenhum histórico de pesquisa ou de visualização. Agora, se você quer escolher também o histórico de navegação em sites e pesquisas no Google, já gravei um vídeo ensinando como fazer isso, vou deixar o link para ele na descrição. Deixa um like se eu te ajudei, comenta abaixo se esse vídeo foi útil para você e se inscreva no canal para acompanhar mais dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia, assim como esse vídeo. Até a próxima aí, valeu!